Tô dando cover aqui de sniper agora Aí ó, tem um aí, Claude, né? Tem aqui? Tô zerando! Aí, aí, caralho Ué, abre o bagulho do castle aí, mano Aonde? Sou eu, Raul, sou eu Principal aí Peraí que tô carregando Afastar da zona de explosão Opa, deu merda Que isso, moleque, eu jogo muito, moleque, eu já acabo Olha, olha, olha Olha o Hunter Já foi um, agora já foi outro Olha aí, sem ver, eu não preciso ver nada Caralho Caralho Mele 시pção É isso No